Música Gente Eu passei essa máscara no meu rosto E o Miguel estava dormindo Ele acordou agora E eu quero que ele veja O meu rosto Vamos ver o que ele vai achar Será que ele vai ficar com medo? Ele vai querer pegar Ô mãe, toda hora alguém liga O que você achou? Ele já oiou pra mim Agachou, oiou de novo Medo ele não teve não Vem cá conversar com a mamãe O que você achou? É a mamãe Vamos tirar? Quem é vivo sempre aparece Está de volta Faz Miguel E hoje eu estou aqui Pra trazer pra vocês Um vídeo de Arrume-se com a gente Real, vida real Pra sair de casa Nós vamos jantar fora Então eu preciso organizar várias coisas A gente vai sair mais ou menos daqui umas duas horas O Paulo Henrique está trabalhando ainda Então a gente tem que ficar praticamente pronto Pro Paulo chegar Só se arrumar Que é rápido, né? E a gente sair O que eu vou fazer primeiro É preparar aqui a gente Cheia do Miguel Como eu não sei que horas Eu vou jantar na casa do meu cunhado Aí vai todo mundo, sabe? É uma galera Por isso que assim Eu vou fazer Arrume-se comigo Pra sair de casa Porque como vai estar todo mundo A gente vai mais arrumadinho Se organiza mais Se prepara mais, né? E eu estou naquela vibe Sabe aquela bad vibe? Pois então Eu estou desse modelo E aí eu quero me arrumar Quero estar mais arrumadinho Hoje Então eu vou fazer E aí como eu não sei Que horas que a gente vai jantar E nem que horas A gente vai sair de casa Eu já vou fazer A comida do Miguel Eu não vou esperar Pra dar pra ele O que tiver lá Porque geralmente demora Essas coisas assim Então eu já vou fazer E aí já fica pronto Também pra amanhã Ou pra outro dia Tanto faz Eu vou fazer uma sopinha aqui Abóbora, batata E couve-flor E vou colocar carne moída também E cheiro verde Então eu vou organizar aqui Essa parte eu não vou mostrar pra vocês É só pra atualizar vocês Pra explicar pra vocês Que a primeira coisa que eu vou fazer é isso Normalmente eu já teria que ter feito isso Mas eu não pensei nisso antes Então vamos correr aqui rapidão Tá escovando os dentes É Ele tá ali super entendido Brincando com a gaveta dele E eu vou deixar Que é lá Porque pelo menos lá Ele deixou organizar aqui O quarto do Miguel A gente tá assim Um caso sério E eu só vou conseguir arrumar o quarto dele E deixar assim Bonitinho do jeito que eu quero Lá vem ele já Quando a gente trocar O guarda-roupa dele Então não vai ser dessa vez Então as coisas dele Tá assim Tipo Bem no improviso mesmo Olha aqui pra vocês Ver bagunça Quantidade de biquedo Que ali foi os presentes dele Que eu separei Pra gravar vídeo Pra vocês E eu ainda não tive tempo De gravar Então assim Tá uma séria bagunça Amanhã eu vou tentar ver Se eu gravo o vídeo Porque o pai dele tá aqui Larga ele lá Que o pai dele grava aqui Então eu vou tentar ver Como é que vai ser também Não vou planejar nada Muito demais Não Senão também eu não consigo E aí agora Eu vou organizar a bolsa Que eu vou levar Quando eu vou pra casa Do meu cunhado Normalmente Eu sempre levo coisa de banho Pro Miguel Porque Por ser lá na casa Do meu cunhado Eu dou banho nele Mas aqui ele já vai Banhado E provavelmente Até jantado Então Eu não preciso levar não Vou levar aqui Leicinho umedecido Duas fraldas só Vou colocar aqui O pijaminha E aí Eu tô cheia de roupa Pra passar Inclusive eu acho Que eu vou passar amanhã Tá cheia de roupa sim Porque eu peguei do Arami Hoje Então por isso que Eu não passei ainda Mas eu tô caçando Com pijaminha bem quentinho Porque agora o frio Voltou com tudo Esse aqui mesmo Cadê? Cadê? Aí ele vai de tênis já Então ele já vai tá com a meia Não Gente Pensa em umas roupas Que tá cheirosa Cheirosa real Real mesmo Muito louco Aí eu vou colocar aqui Dentro daqui Desse saquinho também Deixa eu ver se tem alguma coisa Aqui que eu preciso colocar mais Ah eu também gosto De levar sempre Uuuuh Uma fraldinha também Que as vezes come Ou Não sei ainda Se ele vai jantado ou não Mas eu gosto sempre de ter Uma fraldinha E só E só Eu vou colocar nele Roupa que ele ganhou de aniversário Roupa que ele ganhou de aniversário E aí eu vou colocar esse tênis dele aqui então Aí ficou Essa camisa Essa calça E esse tênis Vai ficar bonitinho E agora eu vou arrumar o leite dele E lavar a mamadeira também Que eu vou levar que tá suja Que é isso aqui Eu sei que ele vai mamar lá mesmo Mamá 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 Bom gente São 8 horas Enquanto meu celular tava carregando os arquivos daqui Pro computador O Miguel tava aqui No box Brincando Desse jeito que vocês tão vendo aí Não tem água Que periga ele afogar Nem nada do tipo Ele fica brincando só com a mangueirinha E eu fui organizando As coisas assim Mas porque amanhã é feriado E eu não quero dormir com a minha casa Desorganizada Sabe? Não quero dormir com muita coisa pra fazer Então o meu plano agora É tomar banho junto com ele E começar a se arrumar também Então bora lá Eu vou banhar aqui com ele É uma coisa que eu gosto bastante de fazer E a gente faz com uma certa frequência E sem contar que Me ajuda a ganhar tempo Porque Mato dois coelhos numa paulada só Pronto Estamos banhados Né Miguel? Eu não lavei o cabelo Mas meu cabelo acabou molhando Deixei ele ali então Só de fraldinha Que eu ainda não sei se ele vai jantar aqui ou não Então eu não coloquei roupa E aí agora é a minha vez de vestir roupa Vestei a cortina né Porque ninguém é obrigado a me ver E acho que eu vou vestir esse macacão aqui Vou ver como que vai ficar Tem que passar Vou ver aqui que roupa que eu vou vestir E aí eu volto a falar com vocês Porque meu celular tá bugando Meu celular tá dando pitir aqui Por causa de memória Deixei aqui o macacão Eu ainda não tô muito confiante De que essa é a roupa ideal Pra eu usar hoje não Mas eu não tô com pressa E aí eu vou fazer um coque aqui no meu cabelo Aqueles coques altos Bem bonitos E aí eu vou ensinar vocês como é que vocês fazem Eu pego uma meia Quanto maior e mais grossinha melhor Aí eu corto aqui o fundo dela E eu venho fazendo isso aqui ó Sabe quando você dobra gola de De camisa Manga de camisa Do mesmo jeito Você vai dobrando Dobrando Aí você vai puxando assim Pra ficar apertadinho Vai fazendo assim 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 Aí ela fica assim ó Parece uma chuchinha né E aí aqui atrás Não tem nada não Aí eu vou mostrar pra vocês Como que eu faço no cabelo né Eu comecei Eu comecei a gravar com a câmera Porque no celular eu te custou Na minha câmera E eu tô vendo que a câmera também Porque a minha bateria passou Tá desde ontem carregando E tá falando que tá sem bateria Tudo bem Tchau 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 E aí agora eu vou fazer uma maquiagenzinha bem básica Bem leve e bem rápida Só uma coisinha mesmo Pra não sair de cara limpa Eu vou passar essa minha base aqui Da Kiko Na verdade eu queria hidratar a pele Eu esqueci disso Mas tem problema não O que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa Esse meu Essa minha solução De olho Aqui junto Da base Vou espalhar Vou espalhar todo mundo junto É só uma base Só pra não sair de cara limpa mesmo Sabe? Vocês me desculpem A iluminação meio ruim Mas É porque eu tô com preguiça De descer a luz Pra poder ligar pra vocês Eu quero conversar com vocês Aproveitar que a gente tá aqui Nesse momento nosso aqui E eu quero perguntar pra vocês Se vocês querem mais vídeos de maquiagem Aqui no canal Eu sei que muitas aqui estão Por vídeos de faxina Por vídeos de maternidade Eu ultimamente eu não ando fazendo Nenhuma coisa nem outra Nem faxina, nem maternidade Nem maquiagem, nem nada Mas eu quero saber de vocês Se vocês querem mais vídeos de maquiagem Por aqui Porque na verdade Meu interesse Sempre foi fazer vídeos de maquiagem também E é uma coisa que eu quase não trago pra vocês Então se vocês quiserem Me deixem aqui nos comentários Que eu vou estar organizando Esse tipo de vídeo pra vocês Que agora eu tô ruim na ação Então fica bem legal de gravar Tudo pra vocês Tá bom? Então me deixem aqui Se vocês querem ou não Pronto Eu espalhei aqui minha base Vocês podem ver que assim Só uma coisinha mesmo Só pra não sair de casa sem nada Aí eu vou fazer o contorno já Em pó mesmo Com esse meu pó Número 5 da Vult Que ele dá um fundinho bem legal Vou usar esse meu pincelzinho aqui Chanfradinho E faço a mesma coisa do outro lado Desço sempre pro pescoço Eu não vou selar o resto da pele com pó Porque realmente não precisa Eu vou pegar aqui O pincelzinho chanfrado Nessa minha sombra preta Eu uso a sombra preta mesmo Pra limitar a minha sobrancelha Porque eu acho que a cor certinha Da minha sobrancelha A cor certinha do meu cabelo Dá super certo Eu ainda não estou 100% segura com essa roupa Eu amo esse macacão Assim, de paixão Foi minha mãe que me deu ele Mas aí sempre que eu uso ele Eu penso que não é a ocasião ideal Pra ele, sabe? Acabou que eu só usei ele Uma vez até hoje Mas... Aqui sabe aquela roupa que você gosta Mas você tem dificuldade De achar momento pra usar Pois então, sou eu Sobrar a sopa do Miguel Gente, a sopa dele já tá pronta Eu vou só... Ver se eu vou dar pra ele aqui Ou se eu vou dar lá Porque o Paulo já tá chegando Então, provavelmente Vai ser só o tempo Que eu terminar de me arrumar aqui Ele já vai ter chegado E aí é vestir roupa do Miguel E sair E o Miguel já tá enchendo o saco Já de ficar lá Vou passar rímel Vou passar bastante rímel Não, não vou fazer delinhar Não, pensei em fazer um delinhar Não vou fazer, não Ah, bastante máscara de cílios Aí eu tô gostando muito De iluminar ultimamente Com essa minha Sombrinha aqui Da Mary Kay É uma unitária Sim Tô gostando muito de usar ela Ela é meio perolazinha Da Super 7 O Paulo chegou O mesmo pincel que eu usei Pra contornar Eu venho aqui com ele agora Só pra criar um degado E aqui entre o iluminado E ele Só pouca coisa Eu tava querendo muito Um batuzão Tchau Só que Com essa roupa Eu acho que não vai ficar legal Mas eu tô querendo muito Um batuzão Então eu vou usar E vou trocar de roupa Porque eu já não tava muito É... Confiante De que esse era o momento exato Pra usar essa roupa Então eu vou trocar o batom E vou trocar o batom Vou colocar esse batom E vou trocar a roupa É ruim? Como? É ruim? Não É sim É gostoso Lá de bobeira Só porque ele é azedinho Mas ele é gostoso Ele é... Eu gostei É um azedinho bom Sabe? Depois só que... Tá faltando um brinco Que eu vou pegar agora Vou pegar aqui o brinco Que tá aqui Porque o Miguel Tava brincando Querer tirar da minha orelha Não, mamãe não quer não Fala o papai Papai agora sim Mamãe não mandou tirar de lá? Nossa Peraí Calma Como? Não Para Tem dois É... Já esqueci o que eu ia falar Aí eu troquei a roupa Ih Agora é a vez de mim Vixe roupa Né Miguel? É Bebe E aí Eu também preciso Colocar a comida dele Na varilha E acabar de organizar Vem Feioso Eu não queria você agora não Vamos ver Vixe roupa Liga a Luiz Vixe pra mamãe Liga aliás Então a gente vai vestir roupa, né? Vixe roupa Ai Não sei nem se eu vou conseguir filmar Vixe Eu vou ver se dá Pra eu mostrar pra vocês A roupa Vocês acharam Que eu ia ficar Ó Eu coloquei essa blusinha Com essa blusinha preta Que foi base Pra gente ficar em casa por cima Que eu tava com a blusinha Esse é feito assim mesmo Essa calça E coloquei também Com o escafão Aqui ó Perfume Nossa senhora Que cheiroso Eu vou ver se ele come Alguma coisa aqui Um pouquinho Ou não Mas essa foi a nossa organização Gente aqui Pra sair de casa Um arrumce comigo Assim meio bagunçado Eu espero muito Que vocês tenham gostado De acompanhar aqui Esse nosso arrumce comigo Um pouquinho da semana Hoje Basicamente o que eu vou fazer agora É ver se ele come ou não Se ele não quiser comer Eu coloco na bolsa E já vou sair de casa Então é isso Um grande beijo Até o próximo vídeo Tchau tchau Ah não se esquece gente Ó o Miguel Dá 20 anos Não se esqueça de clicar em gostei Comentar aqui embaixo Se inscrever no canal Se você não é inscrito E compartilhar esse vídeo Com os amigos de vocês Amigos aí Quem você quiser Tá bom? Um grande beijo Tchau 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 tchau